Só para vocês saberem, o Alfred está com o Tinder agora. É o seguinte, senhores, o Duval responde... A sua dúvida é a minha alegria, a sua dúvida é a nossa vida, é o programa que salva vidas e fica todo mundo feliz, contente e seguro em casa. Quando você sai na rua, você já sabe o que tem que fazer. Antes de começar a tirar suas dúvidas que você mandou no E-mail, eu quero anunciar para vocês que a Moto Sprint cedeu um capacete Gajak R-Fa10 Speed Machine para fazer uma rifa. A rifa já está online, já está valendo, chama a rifa digital. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar. O link já cai em cima da rifa, para você não se perder, não ter erro, porque essa rifa digital tem várias rifas lá, etc. O proprietário da rifa, Eduardo Fernandes... O que mais você quer colocar? Eduardo Fernandes Tenório. Eduardo Fernandes Tenório, que é o Edu aqui da Moto Sprint. O que acontece, filhos? O que você quer? O Gagril também está com o Tinder. É o seguinte, para você saber, eu quero que você me ajude, mas eu quero que você ganhe algo também. Então assim, é uma troca barata, porque por exemplo, o capacete de 3 pau pode sair por 20 pau, que é o valor da rifa. Certo? Então assim, a rifa está no valor de 20 reais, tem os números lá. Você tem que ter uma conta no Face para poder jogar a rifa, para poder comprar a dezena, sei lá quanto você vai comprar um número, 20 números, 50 números, que é o máximo. O sorteio a gente vai fazer aqui na loja, a gente vai dar o clique aqui. Então vamos fazer um café da manhã, eu espero que você venha, porque se você não veio a primeira vez e não veio a segunda, aí eu fico chateado. Então você vem para a loja, porque a gente vai clicar na sua frente. O Felizardo vai vir para cá. Eu vou dar um beijo nele, um abraço e agradecê-lo muito. O capacete, HJK, HJC, Rifa 10 Speed Martini, top de linha, vem com a viseira acrílica e a Fume, as duas. O importante é você saber o seguinte, falar assim, e se caso a rifa for um sucesso, que vai ser, a gente vai fazer rifa de vários negócios, vários produtos. Aí você fala assim, peraí, peraí, peraí. Se você ganhar a rifa e não querer o capacete, você pode vir aqui na loja com o valor da rifa e comprar qualquer outro produto. Por exemplo, você queria um macacão de 5 pau. Você tem, não sei quanto que é a rifa, 3 pau. Você dá a diferença dos dois e leva o macacão. Então assim, você não fica amarrado só no capacete, entendeu? Você vai ter a oportunidade de pegar o item que você quiser na loja, no valor da rifa. Certo, filhos? Então, eu conto com vocês aí nessa pegada. E vamos no vídeo, Durval responde. O link está na descrição, hein? Não vai errar. Veja bem. O Kleber Eustácio, ele mandou um bom dia, Durval, meu camarada, me tira uma dúvida. Meu velho, tenho uma Yamaha Crosser, ando pouco nela. Tenho que estar ligando com frequência o motor para não dar defeito na motoca? Quanto a quantos dias, mais ou menos? Ah, manda um abraço para mim no seu canal, mas fala meu nome, Kleber Eustácio. Quero ficar famoso igual a você. Risos, fica com Deus. Olha, Kleber, fica com Deus você também. Eu não sei se vai ficar famoso, porque eu não sou famoso. Então, eu não sei se vou conseguir te atender nesse sentido. Quanto a sua dúvida, é o seguinte, a moto é interessante você estar ligando pelo menos uma vez a cada três dias, uma vez por semana, para não perder a bateria, porque ela vai, né? Então, se você não consegue ligar muito, até vou te dar um conselho que eu fiz. Você põe um pedacinho de borracha no pezinho, para não dar aterramento, não é isso, Alfred? Então, não dá, porque às vezes eu vou pensando e a palavra eu quero usar corretamente. Porque se eu falar a palavra errada, é ruim, eu fico triste. Então, para não dar aterramento, põe lá um pedacinho, até um pedaço do mousepad velho, corta ele lá, tem a borrachinha, o fundo de borracha, põe em cima do pezinho, já é, que aí não rouba tanta carga. Havaiana. Se você... Havaiana? Você prefere Havaiana? Havaiana, então. Tem outra, não? Legal, o Alfred está no Tinder e é isso aí. E outra, se você tiver rastreador na moto, suga muito mais a bateria. Aí você tem que ligar pelo menos a cada dois dias, para você não ficar sem nada na bateria. Quanto à moto em si, um motor que uma vez foi ativado, com óleo, etc e tal, é bom estar em funcionamento. Então, eu recomendo que você ande pelo menos duas vezes na semana, vai fazer essa gentileza. Andar de moto é bom, tá bom? Não estraga, mas estraga, porque vai perdendo as propriedades com o tempo. Você usando ou não, o óleo tem uma validade. Certo? Velho! Aí você fala assim, a validade, se você deixar ele fechado, ele dura a vida inteira. Sim, a vida inteira ele dura. Mas quando você misturou no ambiente, propriedades, etc e tal, e aí você complica, entendeu? Eu quero que você ligue duas vezes na semana, uma vez na semana, no Max. Mousepad não dá aterramento. E você vai ficar famoso agora, que nem eu fiquei. Já o Alan Jader, eu vou até colocar a imagem que ele mandou aqui. Essa pergunta é boa, viu, Alfred? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é boa, viu, Duca, viu? Porque a Grita no Tinder. Saudações, parabéns pelo canal, acompanha as suas dicas. Eu já falei que você está no Tinder, Gagliu. Quer que eu fale que é Flávio ou não? O Flávio? Não, não, já foi, já foi. Não, fica tranquilo. Porra. Parabéns pelo canal, acompanha as suas dicas de pilotagem urbana e venha me identificando com você em alguns aspectos mais voltados à maneira de pilotar e se comportar no trânsito. Olha, muito obrigado, filho. Eu não sou o melhor exemplo, mas às vezes eu tenho que ser. Até a gente vai falar sobre a questão de... A última pergunta. Gostaria de ouvir de você alguma dica sobre aqueles buracos, calhas, ranhuras, tal. Você está vendo na foto a diferença que a moto entre e tende a endurecer, seja no asfalto na terra. Desculpe pelos meus muitos exemplos, não consegui uma palavra adequada, tal. Eu sei como que a gente quer explicar, mas seria mostrado falando ao vivo. Certo dia, uma dessas diferenças no asfalto quase me levaram a um tomo, pois eu estava preparado para ir para o lado e a moto travou, forçando eu ir no meio. Eu desequilibrei e, num susto, decidi seguir a trajetória da ranhura até o fim. Percebi que tentar sair dela naquele momento ia ser o pior devido à velocidade razoa do que estava. O que é melhor, seguir para a ranhura, forçar a saída e se ela estiver me levando para uma situação de perigo, exemplo, estrada de terra, saída de trás da água. Gostaria de suas dicas, então, isso aqui. Filho, veja bem, eu não sou trilheiro, muito menos tenho vasta experiência nisso. Mas eu tenho um brother meu que é o Personal Offer Holder, que já me deu algumas dicas de terra e algumas vezes eu usei e pode ajudar você. Eu não sou a melhor pessoa para a terra, mas eu vou te falar, de repente, o que eu faço nessa situação. A primeira coisa é quando você entra em uma estrada de terra, você tem que murchar seus pneus para que aumente a área de contato. Porque um pneu cheio na terra, se um pneu cheio, muito cheio, no asfalto, ele já escorrega na terra e pior ainda, porque você não tem aderência. A aderência já está comprometida. Sempre que tem uma ranhura, o ideal, por exemplo, se a ranhura está acontecendo aqui, que a gente está na foto reta e tal, se você for cruzar ela, você não pode cruzar vindo assim. Porque dependendo da altura que ela é, a moto não passa, bate, fecha e você cai. Então você tem que trabalhar sempre na transversal. Tipo um carro rebaixado quando passa na valeta e tal, você pega na transversal para não arranhar o carro. Transversal, para a moto passar sempre com o pneu assim, não passar com o pneu assim querendo levantar. E dependendo de como for a ranhura, uma vez que você entrou e ela está complicada, você não deve brigar com a moto. Você pode ver que os produtos de casa estão sempre assim com o guidão e tal, porque se você tentar travar, brigar, é pior. Então você acompanha o movimento, mantém a aceleração, porque se você desacelerar é pior, certo? Então você não precisa acelerar tudo, mas não fica na bombada também, porque dependendo da saliência que você pega, dançou. Então vai na manha, vai acompanhando, se ficar muito fundo, levanta da moto, fica em pé para a suspensão trabalhar e não te atrapalhar. E você, na hora que ela estiver em uma posição mais tranquila, que é um desnível que você tenha uma noção que você consegue passar, aí você trabalha para sair da ranhura, entendeu? Da rachadura, da etc e tal. Então essa é a minha dica, mas tem situação que depende de onde você entrar, que você não consegue sair, a moto encalha e tal. Beleza, filhos? Let's talk to the end of the fall, that is dangerous, that is dangerous, that is dangerous. Quer falar alguma coisa, Alvinho? O Edu quer. O que é, Edu? Nada. Nada? Está no Tinder também, não? Não. Não? Tá. Estou bem em casa. Hã? Estou bem em casa. Não, tranquilo. Fala, o Leonis e a Tailini falaram. Fala, filhos. Primeiramente, quero apresentar seu canal, ele acompanho há pouco tempo. Uma coisa eu posso afirmar, suas dicas são demais, só me fizeram gostar ainda mais do estilo motociclista, principalmente pela conscientização que você passa a todos que lhe assistem. Alguns outros motofirmadores, acompanho alguns outros motofirmadores, mas eu sou igual a você. Aí, deixa assim, que daí ele mandou pra mim. Mais uma vez, parabéns, com certeza, certa parte, sem certeza, sua parte, você está fazendo muito bem feita. Luciano, já me soube pelo sobrenome, ou seja, você tem que ter uma graduação aí, é um cara químico, considera. Quando você chama a pessoa pelo sobrenome, você tem uma consideração maior. Você não fala comigo? Eu também. Meu cara, pretendo em breve comprar minha primeira motocicleta? Não tenho experiência, somente habilitação. Sei que preciso iniciar com uma cidade menor para sua mente, depois subir os degraus e assim quiser. Estou de olho na MT-03, vi que ela possui 321 cavalos, mas tem uma pegada forte para a sua categoria, certo? Pergunta. Pois bem, iniciando com ela, correria o risco de pular etapas no apresado, ou não? Agora, segundo plano, penso em uma Teneré 250. No teu ponto de vista, o que acha das minhas opções? Agora, no retorno, fraternal, um abraço, let's together. Olha, filho, você mandou dois exemplos de moto totalmente diferentes, né? Então, você tem uma MT-03 e uma Teneré. Teneré é 3, Teneré é um zoomista, Teneré é um tanque grande, Teneré é confortável, pega para tudo o controle que você quiser e fica feliz. E eu falo, não, vira com guidão. Eu não gosto disso. E a MT-03, você tem uma moto naked, que tem um perfil esportivo, né? Porque ela vem da R3, então é uma moto que foi naked, mas tem o coração da R3 que é uma moto mini esportiva. É uma esportiva pequenininha, categoria de entrada. Então, assim, são motos diferentes. Na minha opinião, se você pensa numa coisa mais urbana e divertir num track e depois curtir uma serra e ir para a pista e tal, MT-03, se você pensa numa moto para tudo, vou andar com garupa, pegar teixo de terra, vou enfrentar tudo, aí eu ficaria com a Teneré. Eu gosto das duas, é difícil porque são motos diferentes, então tem que ver o que você precisa. A ideia é o que que é? Pista, trânsito, diversão na estrada e upgrade na parte speed, MT-03. Não, a minha ideia é conforto, garupa, curtir, paisagem, terra. Teneré 250. Mesmo se fosse só urbano, para andar no urbano, eu acho que a Teneré é mais gostosa que a MT-03. Então, essa é a minha opinião. Aí tem que ver você, entendeu? É difícil eu falar a minha opinião porque tem que... É você que sabe o que você quer, não adianta, entendeu? É a mesma coisa quando eu vou comprar uma moto, eu pedir para alguém, mas eu já sei o que eu quero. Então, é só... Então, eu posso te dar uma iluminação assim, de repente te manda uma lâmpada. Let's together, né, filha? Não, falando coisas de... Tem que ter o finalzinho que é nóis. Alex, bom dia, DC. Não sei se posso ter a liberdade de chamar você assim. Eu acho que você pode, inclusive você deve. Mas desde já agradeço a companhia e felicidade que você proporciona com os seus vídeos. Eu tenho 50 anos, moro em Brasília e sou de Niterói. Eu tenho 50 anos, moro em Brasília, mas sou de Niterói, certo, Alvinho? Moro em BSB desde 1976. Você não era nem nascida, anda de moto. Eu já existia, eu estava lá no saco do meu pai. Eu já existia, eu estava lá batalhando, brigando. Éramos em 300 mil irmãos e acabei vencendo essa disputa. E hoje eu estou aqui para poder falar com vocês. Você está parando a barba? Fica tranquilo. Ando de moto há mais tempo que você tem de vida, desde os 12 anos. Isso não significa que sou experto em nada, apenas apaixonado por moto. Sempre gostei muito de moto dois tempos, pois as respostas em minha época de travessura eram muito melhor. Top. Já tive quase todas as RDs fabricadas no Brasil. 35, 35, 35, 35, 35, 35. Sou fã da RD-350 LC. Tive 6 até hoje e ainda tenho uma que pretende reformar e fazer uma Café Racer. Mas isso é um pouco da história. Na realidade hoje tem uma CB1000R 2013, a qual gosto muito. E ando quase todos os dias com ela. Utilizo ela dia a dia. Certo. Bom, ela não tem ABS, o torque dela é muito bruto na roda. Apesar de ter a mão bem calibrada na série de curva, tem um problema que muitas vezes com a frente meio boba, ainda despejando potência, ela dá uma série de traseira na curva, quase na vertical já. E não na mudança de marcha. Esse problema tem se acentuado conforme ela ganha quilômetros rodados. Já ouvi falar algo sobre? Tem algo que eu possa fazer para evitar essas patinadas? Ah, mas um detalhe, eu tenho 88, 120 quilos. Desde já, obrigado pela atenção. Grande e-mail, né irmão? Você curtiu? É nóis. Olha filho, luxo a história. A CB1000 é o seguinte, é uma moto que tem muito torque, certo? Certo. Você é uma pessoa grande e pesada, certo? Certo. Então as vezes o que pode acontecer é o seguinte, você está falando que isso acontece mais com o passar dos quilômetros que ela vai ganhando. Uma primeira coisa que você pode fazer é colocar um amortisseurador de direção, só que o amortisseurador de direção, num ponto leve, tá? Não deixa ele duro, porque na estrada você, na cidade você tem que até deixar ele zerado para ele não te atrapalhar na manobra. Na estrada você pode colocar um 2Pzinho lá, para amenizar isso, tá? Quando você endurece um pouco o amortisseurador de direção, ela fica difícil para entrar em curva normalmente, você tem que trabalhar mais o pêndulo. Mas, se você não quer colocar um amortisseurador de direção, que eu acho que vamos para essa parte que seria melhor, é o seguinte, você precisa ver como é que está o setup do teu amortisseurador traseiro. Está para uma pessoa de 120kg? Ah, não, não está, está mole. Então quando está mole, você está fazendo a curva, por mais que você aperta, ou mesmo na vertical você empurra, é torque. Torque, o que ela faz? Ela senta a moto e quer empurra para fora. É igual a Husky, é um torque puro. Então, tipo assim, a frente fica boba mesmo. Então, de repente, você trabalhar um pouco mais a pré-carga, você faz com que esse movimento seja um pouco mais lento, porque às vezes está muito mole, então ela está dando na traseira, entendeu? Então, com o passar dos quilômetros também, você precisa trocar o ordem do seu amortisseurador traseiro e fazer uma manutenção, né? Isso é normal. Então, eu acho que de repente você precisa primeiro acertar o teu amortisseurador traseiro para ver se é isso. Ou acertei, está no meu setup e tal. Acertou, está no teu setup? Experimenta trabalhar com um pneu um pouquinho mais murcho do que você está trabalhando para ver como é que ela reage, entendeu? Tanto o dianteiro quanto o traseiro. Legal. Se caso não for isso, aí eu te aconselho o amortisseurador de direção e só avisar na mão sempre. Mesmo na vertical, se você der tudo na moto, a moto tem torque. Ela vai ficar com a frente boba mesmo com o amortisseurador de direção. É uma característica da motocicleta. O que você tem que fazer é se acostumar com isso. Mas dependendo do ponto que está, eu acho que de repente o setup de amortecedor aí pode te ajudar e te dar um pouco de confiança. Pneu também é importante, viu, filho? Vai colocar no mínimo no diabo o osso-corça aí para ficar todo mundo feliz, tá bom? Não brinca com coisa séria. É isso aí. Fala que eu não posso. O Wagner Silva. Sou de São Paulo, capital. Conheço seu canal há um bom tempo. Achei muito interessante. Você encontrou o aprendizado. Sempre gostei do seu vídeo. Desde criança, assisti as corridas, acompanhava. Hoje tenho 26 anos. Nunca tive a oportunidade de aprender a andar de moto, pois na vida nunca foi fácil. Até de bicicleta. Só tive por causa de um vizinho que me deu uma usada. Mas graças a Deus, hoje tenho condição de me realizar o meu sonho. Graças a Deus. É isso aí, filho. Quem quer, consegue. Sonho, foco, vai. A vida não é fácil para ninguém. Eu também queria ter nascido bilionário e não nasci. Queria ter uma Ferrari e não tenho. E é isso aí. Mas a gente deseja, né, velho? Não deseja. Eu falo assim, eu quero ter a Ferrari dele, mas eu queria ter uma igual dele também, entendeu? Eu não quero ter uma igual dele, mas quero ter igual. Fala coisa assim, né? Esse é o foco do pensamento. Entendeu, Alfredo? Muito bem. Estou querendo tirar minha carteira esse mês, pois após receber a CNH, vou comprar uma moto por ser minha primeira moto, por não saber... Foda-se. Comprar uma moto. Por ser minha primeira moto, não saber dirigir, queria saber o que você acha da CBR 300 ou da Z300. Ou você acha que tem um outro modelo, de moto seja mais fácil de conseguir aprender e ter melhor performance. Se o meu sonho sempre for ter uma 750, is red. E vou conseguir realizar esse sonho um dia. Top. Vai mesmo. Queria saber quais cruz de pilotagem, escolha você que eu me engano, para iniciar no meu caso, etc. e tal, 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 tal. Várias perguntas numa só, né, filho? Você percebe? É o seguinte. Filhos, volta no mesmo princípio. Te falar de moto é complicado, porque cada um tem um esquema, né? Mas eu até no e-mail na pergunta passada, eu esqueci de falar sobre a 250, se você acha que começar e tal. A 250 eu acho que é uma moto mais preparada para você começar, porque tem tudo de melhor. Até de freio, motor, tudo é melhor do que uma 150, uma 125. Então, é melhor até para proteção, uma passagem mais segura, etc. e tal. Então, eu sempre recomendo a 250. Mas você pode começar na menor, não tem problema nenhum, tá? Minha recomendação não quer dizer que você tem que seguir. Quanto a CB300 e a Z300, apesar de estar na mesma cilindrada, são comportamentos diferentes. Você tem uma bicilíndrica e uma monocilíndrica. A CB300 é uma moto mais urbaninha, mais gostosa. A Z300 é uma moto também que pode ser urbana, mas você vai ter um divertimento maior. Você é um motor com mais fôlego, é um bicilíndrico, é um motor que já num track day vai ser tesão, pistinha fechada, tipo ECPA, capoava. Então, dequirei o que você quer. Não, o meu foco é só andar de moto para fazer. Pô, o meu foco, de repente, é ir para 750. Para ir para 750, eu recomendo a Z300 porque é uma pegadinha mais legal. Quanto à escola de pilotagem, eu sou instrutor da XMotoX, em breve vai ter novidades lá também e recomendo que você faça na XMotoX. É isso que eu posso lhe dizer. Vamos para a próxima, filha. Tá bem aí, Alvinho? Quantos tempos foram? 18 minutos, irmão. Ah, até que tá bom. Não tá ruim. Tá ruim? O que você acha, Alvinho? Não, fala. Fala, fala, fala. Bom, eu vou para a última pergunta que é da Giovana, que é aquela pergunta lá que eu deixei para o Plus, que é uma pergunta no qual eu recebi o vídeo compartilhado, que é o vídeo do Felipe Neto. E aí veio a pergunta já. Eu, sinceramente, não acompanho o Felipe Neto. Eu já vi alguns vídeos sim, mas os vídeos que eu vi não me interessou, por isso eu não sigo. Então, o que não interessa, eu não sigo. Mas aí veio esse vídeo, veio a tona, todo mundo está falando sobre, etc. Eu não ia falar, mas chegou no meu e-mail. Então, é sinal que vocês querem saber a minha opinião. Eu acho o seguinte, filhos, veja só. Eu vou... É assim, filhos, o barulho na moto dá uma sensação gostosa. Então, a gente põe escapamento, além da performance, porque o barulho estica, é gostoso. Então, quando também põe ponteiras na minha moto, eu quero acelerar e quero escutar. Mas isso é uma coisa saudável e sadia. Quando você faz isso para encher o saco do pessoal, aí é chato. Quando você faz além do que precisa ser, entendeu? Fica o... Isso é chato. Então, incomoda. Também incomoda. Então, às vezes, esse passar do limite, que é chato, entendeu? Mas não quer dizer que você não possa fazer. Ele foi infeliz no que ele colocou, porque ele é uma pessoa que faz... Ele forma opiniões, né? Ele é um cara que participa no YouTube, ele é um vlogger de grande porte, porque tem grandes inscritos. Número de inscritos também não quer dizer que o cara seja enorme, vamos usar, vamos tal. Não, ele tem bastante seguidor, porque ele começou com isso, ele toma isso como... profissionalmente, em vida, etc, tudo. Teve até uma network que ele vendeu, depois eu comecei a dar uma olhadinha. Então, ele tem conhecimento do que ele está falando, é uma pessoa estudada, é uma pessoa que tem cultura, é uma pessoa que sabe o que está querendo passar. Você pode ver até pelo jeito de falar. É uma pessoa que tem didática para falar. Só que assim, por exemplo, eu também faço vídeos no YouTube, e eu olho meus vídeos. Então, antes de lançar alguma coisa, eu vou lá e edito quando eu não gosto. Por exemplo, se eu não gostar alguma coisa desse vídeo aqui, eu vou cortar. Eu poderia cortar essa resposta. Exemplo. Por quê? Porque eu tenho bom senso, eu tenho noção, eu sei o que é certo e errado. Então, eu posso fazer isso. A partir do momento que ele fala isso, ele deu a opinião dele lá. E a opinião dele é essa mesmo. Então, assim, não é que ele falou para ser engraçado, alguma coisa assim. É aquilo lá mesmo. É aquela opinião de quem faz barulho e enche o saco. Agora, não se deve desejar que o cara se quebre ou morra para isso, né? No caso, ele quer cortar e fala que se quebre ou que quebre um braço, etc. Eu já quebrei o meu dedo e tal. É uma merda a recuperação, é chato, é complicado, você não consegue ganhar dinheiro porque você fica em casa travado, etc. Então, isso não é legal. Então, assim, o que eu penso a respeito é o seguinte, o cara já fez, certo? Aí deu a repercussão toda, o cara tem bastante... Então, o assunto é esse agora do momento. Mas, assim, o pior de tudo, ele já falou, ele já deu opinião. É depois um vídeo, se der muita repercussão negativa que está dando, é ele fazer um vídeo de desculpa e você aceitar essa desculpa. Por quê? Porque ele já deu a opinião dele, não vai mudar. Ele vai fazer um vídeo só para não se queimar ou para fazer uma média com você. Então, assim, o pior problema é depois você aceitar a desculpa. Então, é esse que é o problema. É quando a pessoa fala alguma coisa e ela vê que errou e ela fala assim, ah, então desculpa. Mas, espera aí, você tem noção, você não é um bobo para pedir desculpa. Então, você tem noção daquilo que você disse e não se deseja mal a ninguém. Então, é isso. Eu teria cortado, removido, porque quem trabalha com edição sabe. Então, você não manda nada que você não se aceite. Então, quando você faz um vídeo, você aceita aquilo que você está fazendo. Então, é isso aí. Essa é a minha resposta. Ele nem sabe que eu existo. Então, logo, não vai atrapalhar nada na vida dele. Como assim que ele não atrapalha na minha? É isso aí. Então, filhos, let's touch and follow. Espero que você tenha gostado. Se esquece da rifa. E é isso, filhos. Um beijo.